Direto da Redação Bolsonaro ataque imprensa e incita PM em dia de matéria sobre Flávio Iabim Olá amigos, está no ar mais um Direto da Redação Não esperemos da imprensa a verdade, jamais eles estarão ao lado dele Eles sequer sabem o versículo João 8, 32 Mas nós somos persistentes, nós perseguiremos os nossos objetivos Nós sempre estaremos ao lado da verdade e da lei e de homens de bem e não de canalhas Não esperamos com palavras gentis ou com gestos de amizade vencer o inimigo Nós estamos vencendo, nós venceremos O Brasil será uma grande nação E para isso contamos com um povo maravilhoso ao nosso lado E a liberdade das mídias sociais Que essa sim traz a verdade para vocês Que a maior fábrica de fake news está na grande parte da imprensa brasileira Isso é uma vergonha para o mundo Durante uma cerimônia de formação de novos soldados da Polícia Militar no Rio de Janeiro O presidente da República, Jair Bolsonaro, disparou alguns ataques contra a imprensa Para Bolsonaro, a mídia só defende as pessoas de condutas duvidosas e estão sempre contra os policiais As críticas de Bolsonaro coincidem no mesmo dia em que duas revistas divulgam novos detalhes Sobre os desdobramentos de uma suposta ajuda da ABIN, a Agência Brasileira da Inteligência Aos advogados do senador Flávio Bolsonaro dos republicanos No processo sobre as rachadinhas que supostamente aconteciam na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Bolsonaro fez um alerta para os policiais dizendo para eles terem em mente Que nem sempre poderão contar com a ajuda de terceiros para executar o trabalho com eficiência Ele aconselhou aos policiais que se qualifiquem cada vez mais Fazendo simulações e investigações que podem acontecer futuramente Estava fazendo parte da comitiva do governo no evento O filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles E o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PSC Em seu discurso, Bolsonaro disse também que a democracia e liberdade Não podem ser ameaçadas por quem quer que seja Pois os poderes executivo, legislativo e judiciário são independentes No entanto, ressaltou que o maior entre os poderes é o exercido pelo povo brasileiro O qual ele disse que deve lealdade interina Bolsonaro afirmou que conta com a ajuda do povo brasileiro E a liberdade exercida através das mídias sociais para informar as pessoas A qual, segundo ele, é o único meio que entrega verdades Em seguida, ele atacou a imprensa Dizendo que uma grande parte se tornou uma fábrica de fake news E que isso é uma vergonha mundial para o Brasil Na verdade, as falas do presidente contra a imprensa brasileira Cederam no mesmo dia em que a advogada Alucina Pires Foi entrevistada pela revista Época A revista divulgou partes da entrevista com a advogada de Flávia Bolsonaro No caso Queiroz Onde ela diz ter recebido as sugestões feitas pela BIM Na tentativa de acabar com o processo No entanto, ela disse que não conseguiu cumprir o pedido Por estar fora do seu alcance A Cruz Roé também divulgou artigos falando sobre o assunto Na matéria, afirma que Alexandre Ramagem Diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência Foi quem elaborou os relatórios para defender Flávio Bolsonaro No entanto, os textos foram produzidos em uma agência Que atua paralelamente e é dirigida por Marcelo Borbevete O qual, segundo a reportagem divulgada pela revista É amigo do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do Republicanos E também já fez parte da equipe de segurança de Jair Bolsonaro Durante a campanha presidencial de 2018 Apesar de a defesa de Flávio admitir a existência dos dois relatórios A BIM e o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional Negam que o órgão tenha feito os documentos Aguardem pelos próximos capítulos Direto da Redação Da redação do Bidiaplay, falou o jornalista Valdir França Direto da Redação Notícias A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL